Gente, hora de batalhar contra o último chefe Primeiro hit Segundo hit Terceiro hit Quarto hit Quinto hit Quinto hit Quinto hit Sexta hit Quinto hit Quinto hit Quinto hit Quinto hit Finalizei, brother Nós, brother Mas é crack, brother Finalizei esse jogo, brother Finalizei, brother Yes, brother O fim? É o fim? Não é o fim, não? Droga, mano Entra o fim Pista Quinto Pista Pegue ele cacete! 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 O final do jogo, galera, The Bad Guys! A música é sensacional! Essa música também é muito bonita! Pegue ele cacete! 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 lembrado, né? Os animais. Os animais, né? Os animais. Acabou Gente, obrigado por assistir Deixe um comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Até o próximo jogo Até o próximo vídeo de Dokkyung Country Se você não estiver assistindo Até o próximo jogo Se você estiver dando uma olhada no meu canal Muito obrigado pelo apoio, gente E até o próximo, até as próximas Forças, emoções O próximo jogo de Mega Man X6 Dizem que é o mais difícil De todos, será? Eu vou encarar esse jogo É o que eu vou jogar já já Assim eu vou editar o último mundo Que não editei ainda Só fiz gravar Eu juntei o final Com o último mundo Eu juntei assim Eu não editei ainda Tá gravado Tô gravando aqui no caso Pois é Eu vou editar o último mundo agora Mandar pro YouTube E depois eu Enquanto termino Vou editar esse E mandar pro YouTube Duas tarefas separadas Pois é, gente Então até o próximo jogo Pera só um minutinho Tá aí, ó 101% Eu demorei Esse jogo número 1 Eu terminei em 3 horas mesmo 3 horas mesmo Esse jogo número 2, 3 Como eu fiquei com mais cautela Eu peguei mais vídeo Fiquei pegando vídeo Numero um pouco mais E também deixei ligado também Aí isso tem 7 horas Mas eu numero dado Dado porque eu tinha ligado E também porque eu peguei muita vídeo Ficava pegando vídeo Fiz vídeos 3 vezes E quando eu pegava vídeo Eu pegava 60 Fiz 3 ou 4 vezes Não vou lembrar Não sei Não sei Eu fiz no mundo 5 ou no mundo 6 Não tô lembrado não Pois é, gente Até a próxima Esportes emoções